olá pessoal do brasil tudo bem hoje vou fazer um teste de segurança aqui na itália olha aí olha aqui tem um caixa eletrônico estão vendo aí aí tem o banco eu vou fazer um teste de segurança que na minha cidade como vocês podem ver aqui está a minha carteira e aqui está o dinheiro da vocês ele aí gente aqui eu tenho na mão 800 euro 850 eu vou pegar olha só que eu vou fazer gente eu vou deixar assim eu tô pra fora do banco em olha só e vou colocar só minha carteira desse jeito aqui colocar minha carteira só desse jeito o vento não voar e vou começar a caminhar aqui beleza olha aí como vocês podem ver minha carteira está ali o dinheiro também e vamos fazer uma volta a gente vamos ver se alguém vai parar para me assaltar eu espero realmente que alguém aqui anuncie um assalto a mim e me leve todo esse dinheiro aqui se isso acontecer vou falar pra você é a primeira vez é a primeira vez que acontece isso na minha cidade e olha aí ó o dinheiro continua de deixar o ônibus passar aqui Vamos pela calçada aqui, gente Talvez alguém Talvez alguém Consiga ver O dinheiro que eu tô aí Quero ver vocês fazerem isso no Brasil Se vocês fazem isso no Brasil Passando alguns minutos Tem alguém que pega e para E anuncia salto Não é não, gente? Olha aí, ó O senhor passou Ele parece que deu uma olhada Mas nem cagou Nem cagou pro dinheiro Olha aí, olham bem Tá tudo aí o dinheiro Tá tudo aí, olha Eu tenho quase mil euro Mil euro de grana Aqui é o centro da minha cidade, gente O senhor aí que passou do meu lado direito Parece que viu também o dinheiro Mas nem cagou Nem cagou pra ele Olha aí, ó Aqui é o centro Aqui é a igreja A igreja da minha cidade Vou passar perto Dessas pessoas aqui Olha aí Vou passar perto Olha aí, ó Ninguém, gente Brincadeira, hein? Ninguém me rouba aqui Caralho Eu não tenho sorte mesmo De ser roubado, hein? Queria sentir o prazer E o tesão De ser roubado aqui Pelo menos uma vez Olha aí, ó Tem um jovem aí Tem uma senhora Ele parece que deu uma olhada Mas também nem tchum Nem cagou pra mim Olha aí, ó Mais um pessoal aí Ninguém tá nem aí pra mim Ninguém tá nem aí Ali na frente tem mais um grupo de pessoas Se eu passo esse teste aqui no Brasil Chega alguém E não me leva somente o dinheiro Mas capaz que talvez me sequestra E sei lá E peça mais dinheiro ainda Não é não? Gente, o nosso país é muito perigoso É muito perigoso Eu pra ser sincero Eu cada vez quando eu vou pro Brasil Eu sinto medo Eu sinto medo dos brasileiros Porque aí no Brasil O pessoal rouba E às vezes até mata Por nada Por nada Aí o pessoal rouba E mata por nada Por um par de tênis Por um relógio É realmente um país É um país muito violento Da mesa do Brasil Olha aí, ó Um monte de jovem aí, ó Vamos aproveitar a oportunidade E passar aqui na frente Pra ver se alguém Pra ver se alguém me segue E me anuncia um assalto Olha aí, ó Quanto jovem aí, gente Será que alguém vai ver? Será que alguém vai ver? Vai me seguir? Puta que pariu, hein? Ninguém, meu Ninguém Ninguém, gente Ninguém Aí, ó Já deu sete minutos Sete minutos e poucos De vídeo Quando chegar aos dez minutos Mais ou menos Eu paro de gravar Beleza? Puta la merda Será que ninguém Olha o rapaz aqui do meu lado Agora aqui Deu uma olhada torta Ali com a minha bicicleta Mas eu acho que não chegou A ver o dinheiro, não Será que eu vou ter que desistir? Não vai ter jeito, não, gente Ninguém me anuncia Assalto aqui, não Eu acho que pra mim fazer Pra mim sentir o gostinho De ser assaltado Eu acho que eu vou ter que fazer Isso no Brasil mesmo Não é não? Olha aí, ó Já deu oito minutos e pouco Olha lá, ó O dinheiro não saiu dali Ali tá o dinheiro Tá a carteira Tá documento Tá a chave do carro Tá tudo ali, olha Tá tudo ali E eu tô andando de bicicleta, hein Se alguém querer É só chegar por trás de mim Dar um murro na minha nuca Dar um chute em mim Eu caio da bicicleta E a pessoa pega o dinheiro E escapa E leva embora tudo Nove minutos Já se passaram, gente Nove minutos já se passaram Aí, ó Já vai dar dez minutos Não vai ter jeito Vocês viram, gente? Como é que é Não é a Itália Que é um país tranquilo É o Brasil Que é um país muito perigoso É o contrário Vocês viram? Eu fiz dez minutos de vídeo Lógico que eu não vou ficar Colocando aí Postando vídeos de uma hora Duas horas Três horas Mais um vídeo Só de dez minutos Pra vocês verem Como é que Aqui é um lugar tranquilo Olha aí, ó Durante todo esse tempo Vão 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 Vão